Tá, talvez eu me arrependa do que eu vou fazer agora, mas eu já tô me devendo isso há muito tempo. Oh, boy. Bom, e aí, personas, aqui quem fala com vocês é o Ruvão, sejam muito mais do que bem-vindos a Dark Souls 3. Ai, eu já tô de jogar Dark Souls há muito tempo. O último Souls-like que eu joguei na minha vida foi Demon's Souls e meu novo foi de Playstation 3. Eu tô me devendo há muito tempo jogar esse jogo, até porque é o The Ring. Vai lançar daqui a alguns meses, inclusive mês do aniversário. Me dê de presente, me dê de presente, me dê de presente. Vamos lá. Essa música. Mano, trilha sonora de Dark Souls é um bagulho bizonho de gostoso, sabe? Eu que curto bagulho medieval, caralho. Ah, tem que descer tudo. Com certeza, ali tudo. O seguinte. Sim, eu sou um cagão. A única coisa que vai me invadir vai ser alguns bichos do próprio jogo, tá? Pra evitar que alguém me invada, alguém muito upado e eu tome no rabo. Vai, bora jogar. Caralho, a abertura mó enigmática. Eu nunca tinha visto a cutscene inicial. Como vocês não viram? Porque eu cortei. Porque, assim, eu nunca vi. Bom, agora que as coisas complicam, pessoas. Criação de personagem. Eu vou dar um fast forward aqui, porque eu vou levar um tempinho pra fazer personagem. Tenho certeza, porque eu sou o Buu. Mas, ok. Primeiro, o nome do nosso personagem vai ser... Ser Ruivones primeiro, claramente. Bom, terminei a criação. Vocês não estão vendo nada, porque o boneco tá de capacete. Mas tá aí. Vambora. Nossa, até que eu não demorei tanto tempo. Achei que ia demorar uma meia hora pra fazer o boneco. Demorei uns 5 minutos. Cara, Dark Souls é um negócio que, tipo... Eu joguei o Demon's Souls lá atrás e eu achava incrível. Tipo, era difícil. Eu achava incrível. E no caso, Dark Souls, ele traz exatamente essa proposta. De ser um... Não é de ser um jogo difícil. É um jogo que você tem que aprender a jogar e você tem que se dedicar um pouco. E é isso. Cemitério das Cinzas. Vamos lá. Tem mensagem. Controlar a câmera. Tá, é o R que controla a câmera. Tá, é. Ataque padrão. Tá. Ok. Ataque forte, RT. Tá. O B, é. Eu imaginei que o B era... Vou pular. Tem mensagem. Travar, liberar alvo. Tá. É o R. Pera aí. Ah, é o da câmera. Entendi. Nossa, até que ele... Nossa, ele é bem rápido pra um... Defender. Ah, tá. Dei mensagem. Por trás de inimigo, acerto crítico. Mas eu tenho que ir devagar, né? Pera aí. Qual que é o botão, moço? Ah, é o mesmo botão de ataque. Só que eu tenho que ir... É, eu errei. Por trás de inimigo, acerto crítico. Ah, eu tenho que estar exatamente atrás dele, tá? Entendi. Empunhar a arma com as duas mãos. Habilidade com a arma direita. Tá, então... Ah, seu Y. Arma de duas mãos. Fogo. Mas eu vou jogar de escudo, provavelmente. É bem meu estilo de gameplay jogar escudo. Sou bem cagão. Aparar ataque, contra-ataque, depois após aparar com sucesso. Tá, então... Pera, calma, calma, calma. Foca... Ô, câmera bosta. Vem. Eu tô... Mano, tá dando... Aparei? Eu vou morrer pra essa porra dessa caveira. Vai, vai, vai. Eu tô errando o time. Morre, velho. Isso aqui tá com muita cara que vai dar bosta. Oh, uma bonfire. Ai, que gostoso. Tocar na mancha de sangue. Como é que você morreu? E por que que você se matou? Tem outra mancha de sangue aqui. Mas acho que é a mesma. Tá. Falar a real, eu curto essa temática. Eu curto essa temática de Dark Souls. Só que o triste é que eu vou querer jogar do meu jeito. E eu sei que o meu jeito não é o jeito certo. Nossa, eu tô completamente fora de time. Completamente fora de time. Ah, pra correr. Pera aí. É, apertar o R? Ah, pra pular. Pô. Uma cabeça. Ah, tem mais um aqui. Fala, meu querido. Vem cá. Tô brincando com os bichinhos do tutorial, velho. Vem, vem, vem. Daqui a pouco eu vou ficar com o Fat and Roll. Puta que... Foca no bicho ali, ó. Câmera desgraçada. Pra não falar que eu não joguei outro Souls-like. O outro Souls-like eu joguei. Diferente desse aqui foi o... É... Foi o... Caralho, qual que é o nome do jogo? Sekiro. Eu joguei muito Sekiro. Só que eu não cheguei a zerar. Eu só jogava, velho. Ficava brincando de ficar parando os bichos. Tem algum... Tem um treco ali em cima. Eu acho que eu não consigo cansar ele. Porra, quase. Eu não consigo subir, né? Buraco no escala. F***. Tá. Ao cair, ataque com mergulho. Ah, entendi. Eu posso de... Cair batendo. Tem um caminho ali embaixo. Eu tô com medo de seguir pra ele. Porque tem um bicho ali também. Deixa eu só tentar pegar aquele item. Uaaaa! Aê, cara. Fragmento de Titanita. Não lembro aqui que é isso. Itens. Progresso. Eu tô ligado que ali tá um boss. Então, antes de ir pra ele... Deixa eu dar uma olhada aqui embaixo. Tem um caminho. Ah, tá aqui o caminho. Fala, meu... Meu bom homem. Vai. É, tá aqui eu tenho que aprender a rolar. Filha da... Será que é triste? É que eu sei que eu vou aprender a rolar nos bosses. Não com esses bichos. Esses bichos dão uma porrada. Eu mato ele. Vem um por um. Vem. Vem. Eu não vou brigar com você. E com risco de eu cair. Pode vir. Ah, estrategia. Vem. Vem, 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 vem. Ele tá de lança ainda. Aí, toma. Celado na cabeça. Bomba e incendiária. Ah, tinha bomba aqui. Esse aqui eu tô ligado que é um dos primeiros bosses que tem no jogo. É o que eu sei. Nem sei se esse aqui pode ser considerado um boss. Pode estar falando boss. E é bem provável, viu? Olha quanta mancha de sangue. Puta que pariu. Tem uma galera que morreu aqui, hein? Vambora. Vixi, olha o Ouroboros ali nas costas dele. Tá, arranquei a espadinha. Aí, agora o bicho levantou. Puta que pariu. É o... Nossa, eu não vou saber falar o nome de si não, moço. E lá vamos nós. Nossa. Ah, ele puxou de baixo pra cima. Eu perguntei... Calma. Não, apertei o botão errado. Puta que pariu. Eu queimei um S sem querer. Ah, cacete. Eu apertei o botão errado de novo. Mano, eu tô acostumado com o jogo de luta. Eu bater... Morri. Morri pra caralho. Nossa. Gente, primeira morte, viu? Já conta aí. Nossa. Nossa. Ai, eu dai. Nossa, eu tava com dois extras, né? Eu tava com dois extras. Eu não vi que eu tava com pouco extras. Calma aí, meu querido. Eu tô chegando aí pra te deitar na porrada. Ah, não. Sai pra lá. Porra, já. Eu vejo porrada do arrombado do boss. E eu tô trocando os botão. Só recuperar minhas almas, moço. Você me dá? Você me dá? Você me dá essa honra de eu recuperar só minhas almas? Eu apertei o botão do Estus. Aí era A. Eu apertei X sem querer. Nossa. Não era pra ter pulado um monte de V. Tá, eu já tô fudido, já. Ah, bosta! Nossa, ele tá me dando esses... Esses cotocos, velho. Eu tô morrendo pra porra do primeiro boss. Eu tô começando a ficar chateado, já. Nossa, eu fui certo. Eu não sei como. Porra, cara. Me deu um mó socão. Te recuperar minhas almas. Puta, aqui eu paro de te recuperar minhas almas. Calma. Nossa. Ai, eu dei mais um ataque. Não precisava de mais um ataque. Uf, toma Asus. Calma, mais um hit. Porra. Espara de serpentina. Braseiro restaurado. Porra. Braseiro restaurado. Braseiro restaurado. Braseiro restaurado. Braseiro restaurado.